PMG 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 Vincu Vrnachet, Maha Nama Njigalazis Tizzerulianusi, Facebook, Zeghavan Deli Sakkmianobis Rūbrik Gmiarijāri Zagmijani Ozzda Merti Sāvukuni Sākkmianini Ozzda Merti Sāvukuni Sākkmianini Ozzda Merti Sāvukuni Sākkmianini Ozzda Merti Sāvukuni Sāvukuni Sākkmianini Ozzda Mēhjana Higaqtā S estilo Fati Rūti Havras Ozzda Merti deposit Ozzda Merti hanuli Ozz Van Internis Hile E.Pamiert centered Ozzas Raiz Ich these Tejes Ozz Amanda H garment Hattig Meh Deborah Eu vi uma delas. Eu vi uma de nós. Eu vi uma delas que eu fiz uma delas. Eu vi uma delas. Então, eu vi uma delas. Eu me disse que era uma delas. Eu meio que era um pouco. Mas isso é um bom que eu queria. Mas isso era uma coisa que eu estava fazendo. Eu disse que era um acúlista que eu tinha aqui, e eu não era muito obrigado. E eu estava fazendo um artigo que era um bebê que era para fazer. Eu estava fazendo um bom dia aqui, que eu estava fazendo uma grande coisa, que eu estava fazendo uma coisa. Eu estava fazendo um grande história, E eles são conhecidos ao dia de Tânaz. Aí eu assisti o dia em dia de Balance, Andi em dia, secretaria de Saquemia. Eu estou falando. Eu quero dizer. Eu que estou falando que você vai me perguntar sobre o que esses sites dizem. Deem dar uma coisa. Eu não quis isso depois daquela que você fez aria. Ele está semашia. Eu estou falando. Mas você não quer dizer tanto? Quando ele escreveu a político, assim como ele está em volta, isso é um monte de dia, ou não, não dizemos. Então, eu vou te fazer aria. Então, eu estou falando. Você está dizendo assim. Não é então. Não é o teu telefone. Você não queria falar com a literatura. Devo dizer assim, nós temos uma seca. Eu não poderia falar com ele, mas não pode falar com ele. Tuini esposa. Bem, ele me God. Mas ele me ajudou a dizer, porque ele falou dele, cara, 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 já? Disse a ver, está meu filho com a jornada, ele tem a jornada no meu trabalho com a jornada. Entrada sozinha hoje. A jornada da jornada muito. Então, você não vê que você gostaria, mas a gente gostaria de gostar da você. E você gostaria do que você gostaria de gostar de gostar da Viznesha, e você gostaria de gostar da Viznesha. Nosso time de vida a grandeurotora para saber que esse resultado relógio é sempre. No caso de vontade de deixar o valor de uma loja, é a forma de financiar esse material para saber como uma loja, mas para a forma, para dizer o mesmo tipo de design weis, a maior eleição do trabalho, é um problema o que você tem que fazer, É isso que tiverem que se estacopil. É assim que eu acho que eu vou ver nisso. Tiveram que eu vou ver. Tudo certo, mas o que eu tenho a fazer, ele disse que ele não era tão feliz Você acha que, é esse, baguimado, ela não era tão feliz De eu ver, mas não é essa pessoa ainda se grata como o que você fez, Então, cara, eu não acho que eu tinha um filho 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 ele Eu não acho que você é uma olhada do que não é verdade A gente é uma olhada de uma olhada do que você wou falar Eu fiz um programa de lua, mas é um homem legenda. Isso não é um homem que você lembra, mas ele faz um homem que está com realizado o engator. A gente não fez um homem que você tem um homem que tem. Isso foi um homem que estavaляvamos ansiante. Estamos ficando um homem, usando com alguém caixa, Uma coisa que eu sei, isso eu digo. Agora, vamos continuar em uma forma, mas um grande pelo Valerian que me ensinou quando, nos falava como se me disse. Eu estou falando da qual é aização, eu consigo dizer e depois eu ensino, porque eu pensei a que eu não sei. No, não sei o que eu estou. Essa é a questão das coisas que eu acho que é importante, não é verdade? Eu digo que eu não sei, mas eu não sei como se que eu não sei. Eu digo que eu não sei. Eu não sei que não sei. Eu não sei. Eu não sei que eu estou dizendo que eu não sei. Eu sei que eu disse que é o que eu não sei. É esse mesmo mesmo? Porque no nome dele. Quero dizer, ônibus, peregrês. Nome, quem sape é esse é? Agora, eu digo, vou pedir aqui, eu estou aqui em Pesci, mas eu esperava que eu não esteja,guns eu esperava, você vai fazer um pouco de ver se a pedido, Então, eu estou aqui em Pesci, que tem um acesso a 70 mil hectares. O nome de Jesus, ele tem um acesso a 250 mil hectares, itionados, com 5 lunas. Se não se acorde a ver, João, não pode pegar o dinheiro para o pessoal. Temos used para a газa de energia biodeinâmica, e a題ar de energia bió, de uma consultação como pessoal. O que eu tenho aqui, no meu negócio é muito importante para o rômelho, e eu sou um dinheiro para o pessoal, o que eu tenho aqui, o que eu tenho feito com a merda natural. Eu estou aqui com o negócio, eu estou aqui com o negócio. Você não sabe como que você achou, não sabe como sucesso, mas alguns povos bons, mas não sabe como você achava a nenhuma. Você não sabe como eu achar que você achou uma hora. Você não sabe como se achou, em você acha que você achou o que você achou Então, depois, isso é o projeto de 90, antes da Iggy. O REIT, ARIG, ARIG, a REIT, os REITES DEFES de 1860... Sim... 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 A REITES DEFES da lei. Foi a REITES da lei. A REITES... A REITES da lei. REITES, ASSOCIACCAS, A REITES da lei. A REITES, ASSOCIATES... SM donta lei... A REITES, A REITES DEFES da lei. Não é um dia. Sim... É... É... Eu não sabia que o senhor fez isso. Então, o senhor fez isso. Então, ele fez isso. Então, eu peguei, o senhor está aqui no final de um trabalho. Então, o senhor fez isso. Ele já falou assim, ele fez isso. O senhor fez isso. Então, o senhor fez isso. E o senhor fez isso. para poder fazer o curso de seminario, e para poder fazer o curso de seminario. Não tem problema, eu não sei. Eu a gente aprende a fazer o curso de seminario, e eu não sei. É que eu estou fazendo. Certo, eu estou fazendo o diploma, mas eu falei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu não sei. Um dia seguinte, e o que você pode dizer, e um dia, um dia. É um dia que o senhor mostrava, mas eu tenho um dia, ele está falando de um dia. Eu não sei se que eu gostei do dia e, eu não sei, ele está em um dia. Eu tenho um dia que você já conhece. Eu sei que o senhor vai ter uma história, o senhor vai ter sido um dia, o senhor vai ter uma história de um dia, ele vai ter uma história de um dia, para que eu tenha um dia. Ele vai ter uma história, mas eu não sei. Mas eu ainda não sei porque eu não sei. E eu falo que era um teste, Lógica Oada-meu, porque era um teste de maior tempo. Faz uma outra coisa. Mas eu falo que era fácil, um simbolista e pintado. Eu falo que era histórica e esse era, minha vida é uma grande aventura, a gente estava a gerar de 122 hectares. É isso? É isso, é isso, não era. É isso, mas eu falo que era. Mas então eu falo que era o príncipe, era o príncipe do que era. Os príncipe do que era bem, senhores, o restinho de pesticida e o remédio, o remédio-quemóico, não o remédio. Se colocou o problema, estou falando de maestros, Ardua é uma hora que o cliente tem que se faz. Não, não é. Não é. Não. A gente tem que se achar. Pite a gente. Come aqui nesse video. Prodientas. Eu já falo tudo. Eu já falo tudo. Temos com verdadeiros que estava, não era bem. Você esperava que estava lhe. Então, na hora que estava tomando mal, era o que estava lhe, era o que estava lá. Então, eu acho que ele era bem. De alquivo iria錢. Ele é a melhor vinha, melhor a melhor maneira, a melhor maneira de se transformar. Você já vai ter passado. Você já vai ter passado. Você já vai ter passado. Gêorgia Aladarroa diz história. Céu, meu nome é, meu nome é Márvá, Mána Mãnj Aladr Manni, em seu nome é Mórrigi, história. A Cáxeta é a UISP, e a Agro-Rugazep, ela é a sada Mivicgabul e o Sargeblonitev, O que é o que é o que é o que é? isso diz, comigo que ele decidiu. Onde está, seguindo um negócio, ele fez um tempo de levantamento, ele não tinha que pensarmos por tudo isso. Ele não sabia que não. Essa coisa não é, Eles nietam, não sabem why podemos manter Barry's garden. E aí, agora, o negócio aqui é um dia que era o seu trabalho. um dia. Agora, antes de voltar a ver, ele estava na cidade deeliado e de novo. E o negócio era mesmo que ele estava aqui, e o que a gente se vê no campo. O campo é um campo que é um campo de campo que é um campo de campo, o campo é um campo de campo, o campo de campo, e ele tem que pensar no campo. Isso é algo que é um campo. Aqui há um campo, o campo é um campo de campo. O campo é que não está. Nem me lembro da campo. Tem uma área daia, mas aqui ele tem que serão. Quando eu nos levou, eu estou conversando, E aí, o que é o que é o que é o que é? O segundo dia, Dr. Timberto é uma diploma. Nós somos Ukra, Aurel mesmo, e o segundo dia, a 2014. Eu falo em um grande grande palestra que eu fizemos em um se Dana, por que eu fizemos eu desde um ano. Eu falo muito bem bem. Eu falo do outro trabalho. Eu falo muito bem, mas eu falo em uma tera a sua cabeça. Mas é melhor, não é mais um milho. E aí que esta não é uma reforma do teste. Só que há uma reforma daização de posicionamento. Agora, ela é uma reforma. A primeira democracia tem sempre que нашем extremo, mas este é um problema de cada vez mais é o que estamos fazendo um aumento de um aumento. Ainda não foi possível tudo isso. A primeira Lei de Lisboa começou aкоirar a doença e a díquisa em uma reposição, em Morte, em vida é a automática. Quando a gente tem um trabalho com a gente que está fazendo isso, porque o que é que você quer fazer isso? O que é isso? E isso é um trabalho. O trabalho com a gente que está fazendo isso, e a gente não faz isso. Mas se você quer fazer isso, o trabalho da lavanda, é isso mesmo? É isso aí. Então, a gente que está fazendo isso. Estou prontando os dois com mais uma vez, Gostei não se conheceu. Eles estão usando o dano da máquina. Eles são estrangeiros que estão tentando, eles estão escondendo o dano da máquina. Queria saber. Você não gostou de fazer aqui. Não é essa. Você não conseguiu. Não com medo. Está bem concentrada. A gente tem que fazer isso. Luz, a rar e-tri de um e-te de uma área, é um dia 12.000 hectare de 1.000 hectares. A primeira vez, a energia é adverte. É o que ela é a área de água, e, antes, ela foi a área de água. Ela foi a área de água. E a área de água, ela foi a área de água. Ela foi a área de água, e a área de água. Muito obrigado. os produtos da sua vida no seu trabalho, e eles não conseguem se dar uma profissão. A primeira vez, é uma coisa de 300 litros. A primeira vez, é uma coisa de água, ela foi um pouco mais, mas ela foi um pouco mais. Ela foi uma coisa de água, como ela foi de Dursk e uma coisa de água, que ela foi um pouco mais, e ela foi de água, ela foi um pouco mais. Nós também estamos aqui, ela foi um pouco mais, A gente tem que fazer isso. Minimal período. É o nosso 35 para a volta. Ele era um brancos que usava. O micro-PRO pode ser permitido a primeira vez, mas é uma dourinha, a primeira vez que nós somos indêutores do estão chegando com 25 mil noivos a poragtagem, em um dia tem 80 milhões de reais e o dia que está chegando com 90 mil novos que está chegando, e o dia também está chegando a TV, nós vamos ter um prognozido, o que é o que está chegando com o de novo. A gente tem uma consulta com a que como a gente está falando com a gente está usando a gente, porque a gente tem uma consulta com a gente para fazer um tipo de cenário, um tipo de tráqueza, uma planta com um alquilhante, um tipo de cenário, Eu acho que é uma coisa mais rápida. Eu acho que é muito importante. o que é um dia que o povo trabalha com ele e foi com quemado. Nós já fizemos um barrigo com a gente, e a gente consegue fazer a sua vida, mas não temos nada, porque os meus amigos não estão a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O ano que eu acho que ele é um grande maro e ele é um homem, então o que ele é um homem, ele é um homem homem. O que é o que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto